Estamos de volta com Sebastião Camargo falando um pouquinho mais do livro e o tema que a gente está discutindo nesse programa é amor e instrução. Sebastião, eu queria que você me falasse um pouquinho, a gente falou no bloco passado mais do amor, eu queria que você falasse dessa, do instruir, como lidar com isso, como fazer isso? Vamos dar um exemplo, tem pessoas que amam cozinhar, tem uns que não gostam, gostam de comer. Eu, por exemplo, não gosto. E não deveria falar, não gosto, eu tenho dificuldade ainda, não estou pronta, vou deixar isso para outro momento porque eu não li a questão 560 do Livro dos Espíritos, onde mostra que todos nós, todos os seres, vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente a presidir todas as coisas. Vamos supor que não lemos lá ainda, mas estamos em uma outra função, até porque se todos quiserem fazer a mesma função, aí não vai sobrar espaço para alguém. Mas alguém ama cozinhar, mas não compreende, por exemplo, que ele não precisa cortar o tomate dos dois lados. Ele nem precisa nem cortar do lado que tem o talinho, é só lavar direitinho. Ele pode visar o aproveitamento total, que é o respeito à vida. Ele vai ter um outro resultado no sabor, no odor, em tudo no alimento, quando ele respeita ele na sua totalidade. Mas ele não sabe disso e faz isso com o tomate, sem perturbação. E ele não sabe também que em uma couve-flor, por exemplo, nos talinhos tem mais vitamina C do que na couve em si. E às vezes joga no lixo, porque às vezes fica feinho. E se ele soubesse, ele deixaria para fazer um caldinho verde, daria para fazer N coisas. Sim. E ele não sabe também que quando cozinha, quando falta a instrução, ele tem amor, ele quer fazer com amor. Ele está fazendo tudo com o máximo de amor. Mas ele não sabe que ao cozinhar, jogando água fora, joga mais de 70% dos nutrientes mais nobres da couve. Já jogou a vitamina C, já jogou mais de 70%. E ele não sabe ainda, por faltar a instrução, que uma hora e meia depois não existe mais nada naquela couve-flor útil de fato ao nosso corpo. Então ele vai trazer elementos ociosos que vai às vezes perturbar ao invés de nutrir de fato. Então a instrução faz a diferença nesse ponto. E quando um ser, que seria o cozinheiro, imagina o cozinheiro numa empresa, quem teria o mais, vamos colocar assim, a maior importância dentro de uma empresa? O cozinheiro, o operário ou o patrão? O diretor, o gerente da empresa. Quem que faria a maior diferença na empresa? Será que o funcionário, o operário, o patrão, o diretor, eles vivem sem comer? Com certeza não, né? Agora imagina o cozinheiro insatisfeito com o salário, com o ambiente de trabalho. O que vai? Qual o resultado que vai gerar no universo do operário e do diretor da empresa, o proprietário em si? Porque se ele estiver bem, se ele já tem esse conhecimento de visar o aproveitamento total, se ele faz da melhor forma o seu trabalho, agora com a instrução e com o amor, completando, ele pode alterar a estrutura do DNA, ele pode estimular o funcionário que está meio desatento, está meio disperso dos seus pensamentos, ele pode buscar nele e trazê-lo de volta à lucidez, o interesse dele pela empresa, porque ele está fazendo por amor à causa, por amor àquela estrutura, como se fosse a sua própria família. E é o próprio patrão para ver o funcionário de uma forma diferente. E de repente, da mesma forma que o cozinheiro está vendo os alimentos como parte dele próprio, essa energia vai ser transferida para o diretor da empresa, o proprietário, e ele vai ver os funcionários como seus filhos, como Antônio Hermílio de Moraes o faz. Então, ele tem os seus mais de 40 mil funcionários como seus familiares, e a família deles também, que são mais de 100 mil sob sua responsabilidade. Então, muda tudo a partir desse conhecimento em uma coisa simples e básica, que seria a nossa alimentação, porque até agora a maioria de nós não conseguimos ainda viver de luz. E mesmo a luz, se o pensamento estiver perturbado, ele pode complicar totalmente, porque ela vai entrar pelo mecanismo do pensamento, vai ser enriquecida pelas emoções. Verbalizadas ou não, ela vai fazer parte do nosso universo. Então, quanto maior o conhecimento a respeito ou acerca da vida e de todas as suas frequências, mais êxito, mais rápido a gente chega à nossa destinação, à nossa angelitude. Agora, a pessoa fala, mas não me interessa saber disso. Então, comece por respeitar a vida. Se ele fizer esse exercício, já é um grande começo, não jogando comida no prato, no lixo, por exemplo. Sim, não desperdiçando. Se não quer entender a função de cada alimento e etc., então, pelo menos não jogue fora o que alguém está confeccionando. Porque se alguém estudou, já avisa o aproveitamento total, ele está fazendo o máximo. Agora, mede o tamanho da sua necessidade, não o tamanho do estômago. Sim. Nem os meus olhos, nem os meus sentidos como um todo. Mas sou eu, a consciência, que sou responsável por esse universo. Então, eu é que sei o tanto de alimento que eu necessito. Que não é a quantidade, mas sim a postura do pensar, do sentir, a mastigação, um conjunto de atitudes que vai realmente dar o fator final, que seria a nutrição em si. Então, esse conhecimento faz diferença para isso e muitas outras coisas. Sebastião, por exemplo, o telespectador pode estar se perguntando, poxa, mas o cozinheiro, pegando o exemplo que você deu, o cozinheiro, ele não tem essa consciência, ele não tem essa instrução. Então, eu vou, para o operário, para o patrão, que também não tem a consciência, vai acabar se influenciando, vai acabar, o cozinheiro acaba influenciando, sim, com aquela, com o desgosto de estar trabalhando, com a tristeza, enfim. Mas, e na outra ponta? E se o operário tem a consciência? Ele consegue se defender, digamos assim, da infelicidade desse cozinheiro? Muito mais do que isso. É onde entra, mais uma vez, a instrução e o amor, porque se ele sabe disso, meio segundo seria o suficiente para ele transformar o veneno que o cozinheiro, por má vontade, por distração, por até um comportamento bem grosseiro, materializou naquele alimento. Meio segundo seria o suficiente para ele transformar o veneno no mais potente medicamento, no mais belo alimento. E não só isso. Já que esse alimento tem uma ligação direta com o cozinheiro que tocou nele, essas energias vão viajando para dentro do psiquismo do cozinheiro e acordando ele, na realidade. Então, tem um caso muito clássico de um amigo que chegou no restaurante e começou a colocar o alimento, e quando experimentou, pediu para chamar o cozinheiro e elogiou. Sim. E eu não sei se o cozinheiro tinha consciência, mas no final ele disse que era amor que ele colocou para ficar tão saboroso. Olha isso. Mas se ele, vamos supor que ele não tivesse aquelas palavras de estímulo por alguém que estava comendo, levou esse cozinheiro a ir lá na cozinha, preparou dois bifes e o moço era vegetariano. Por isso, eu não sou radical. E daqui a pouco ele chega, trouxe para você. Nossa. E agora, como que ele comeu os dois bifes? E a partir daí, ele adquiriu esse comportamento. Então, se ele tem escolha, ele é vegano, inclusive, nem vegetariano. Mas se não tem, ele usa as palavras de Paulo de Tarso. Então, esse conhecimento nos vai dar essa lucidez, que não é o bife que vai me tornar imundo ou impuro. É o meu gesto. Porque se eu falar, eu não como carne, como fica? Já imagina o desolamento, porque ele deu o máximo, ele deu o melhor. Ele foi lá... Sim, ficaria decepcionado. Então, a gente precisa ter essa lucidez. A instrução nos proporciona isso. Entender que, como eu disse no programa passado, a proteína animal está em todas as coisas. Então, não tem como desligar uma coisa da outra. Tudo está em tudo. Tudo está interligado. Sergibran, conforme nós colocamos no interior do livro, mostra que um único átomo contém todos os elementos da Terra. Para conter todos os elementos da Terra, tente imaginar isto. Ele tem proteína animal também. Ele vai formar, pelo menos tem os rudimentos. Uma única gota d'água tem todos os elementos do oceano. Nossa, é imaginável. Um único movimento da mente tem todas as leis da vida. Então, é tudo muito grande ou grandioso quando essa instrução chega realmente ao iluminar da consciência, para que ela se liberte por meio desse amor na vivência. Sebastião, ainda nesse tema instrução, por exemplo, eu leio livros, eu estudo, por exemplo, basta, isso já é, ah, eu estou instruída. Ou você tem que organizar aquilo e colocar realmente em prática. Vamos falar, o conhecimento desperta, mas não liberta. Ele traz essas informações, mas não é o suficiente, porque eu preciso entender o que eu estou lendo. porque ler por ler já é uma coisa, porque em síntese, ou nas entrelinhas, ou a nível bastante profundo, o livro é um ser vivo também, porque ele é composto de átomos, de moléculas. E se Francisco Cândido Xavier é só de tocar num livro fechado, extrair o seu conteúdo instantaneamente e trazer para o seu psiquismo, a depender de como a pessoa toca no livro, a intenção que ela tem na busca desse conhecimento, só de ler, como uma jovem aqui de São Paulo, ao ler o livro dos Espíritos, ela se curou de todas as enfermidades físicas. Porque a vibração do som e com as informações já faz uma diferença. Não é o que gostaríamos ainda, mas já pelo menos ameniza as situações mais emergentes, porque ela teve uma intenção, ela estava buscando a informação para pacificar o seu universo. Porque se Joana de Anjo, na obra Vida Feliz, afirma que as boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. Então já é um grande passo. Mas o ideal, além de estimular o progresso, é ir para esse progresso em si. Porque quando eu coloco esse conhecimento no processo de aprendizagem e de reflexão, eu vou buscar meios, formas, para que eu possa experimentar e depois dividir com os demais. Porque a informação que se grava em nossa consciência não é o do conhecimento em si, a do conhecimento em si. É da vivência. Porque o conhecimento fica como se fosse na nossa memória virtual, na memória RAM. Assim que eu vivencio é quando eu salvo o arquivo e gravo no HD. Então quando eu coloco na prática o conhecimento teórico e eu transfiro do consciente, na memória virtual, para o subconsciente, ele se transforma num automatismo. Certo? Já numa virtude mesmo embrionária, mesmo em forma instintiva, que é o que nós chamamos de automatismo hoje, a gerenciar o corpo físico. Então é um começo, a instrução. Mas melhor do que a instrução seria a compreensão do que se lê. E eu prefiro hoje, ou nessa encarnação nós fazemos, ler o mínimo, compreender o máximo. Ou vivenciar o máximo do mínimo que compreendemos. É maravilhoso. Nossa conversa realmente está muito boa, Sebastião. Mas a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica aí. Não sai daí não. Não sai daí não.